Engenheiro, você sabia que existe concurso para engenheiro do exército? Mas olha só, eu não estou falando daquele onde você faz vestibular para cursar engenharia no IME não. É para engenheiro já formado, parecido com o CPC em Damarim ou é a OEAR da FAB. Se você ficou surpreso, fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te revelar tudo sobre o curso de formação para engenheiros formados, mais conhecido como CFRM do Exército Brasileiro. Fala engenheiro, beleza? Matheus aqui na área. Essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer e é o seguinte. Concurso para engenheiro já é meio desconhecido, porque na faculdade só falam de mestrado, trabalhar na indústria ou trabalhar por conta. E quando alguém sabe, geralmente só conhece o da Petrobras. Concurso para engenheiro militar já é mais difícil ainda e para o exército é que é escondido mesmo. Sério, desde quando comecei a estudar para o CPC até hoje, nunca tinha ouvido falar do CFRM. E de todo mundo que eu conheço e olha que são muitos engenheiros militares, ninguém sabia que esse concurso existia. Então agora que eu sei, nada mais justo do que te pagar todos os bisus de como funciona cada etapa do processo seletivo, é ou não é? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aí em inscrever-se e no sininho para não perder nenhum conteúdo e ser avisado sempre que saírem vídeos novos, beleza? Ah, e já deixa aquele like maroto aí que esse vídeo tá top de verdade. Se você pretende prestar esse concurso, primeiro saiba se você pode ou não. E de forma bem resumida, atente-se para os seguintes requisitos. Ser formado em engenharia na especialidade a que concorre, perceber o limite de idade de 26 anos e obedecer aos requisitos de saúde. No primeiro caso, obviamente, até a data de matrícula no curso de formação, você deve ter em mãos o diploma ou certificado ou declaração de conclusão de curso. E veja também se tem vaga para sua especialidade. Isso vai de ano para ano, mas no geral, as vagas giram em torno de engenharia de fortificação e construção, que é engenharia civil, elétrica, computação, produção, cartográfica e comunicações. Em relação à idade, o candidato deve ter no máximo 26 anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula, que é o ano seguinte ao concurso. Ou seja, você deve prestar o concurso com no máximo 25 anos. Já com relação aos requisitos de saúde, você deve atentar para os critérios exigidos nas publicações específicas que constam no próprio edital do concurso. Viso número 2. Quanto recebe o engenheiro do Exército? Como já falei em outros vídeos, a remuneração de todas as forças armadas é equivalente. Dessa forma, os salários brutos giram em torno dos R$ 8 mil durante o curso de formação e R$ 11 mil depois de formado. Viso número 3. Local de Trabalho. Após a conclusão do curso de formação, a escolha do local para servir é dada por estrito mérito intelectual. Ou seja, você poderá servir nas várias OEMs do Exército que lotam engenheiros espalhados pelo país, a depender da sua colocação no curso. Quanto à inspeção de saúde, ela é realizada pelo próprio Exército em alguma junta de inspeção de saúde especial, geralmente no próprio IME, e o candidato deverá apresentar a caderneta de vacinação e alguns exames, como vem discriminado no próprio edital. Mas o que eu quero mesmo é te alertar em relação ao seguinte. Antes de ir para a inspeção, é imprescindível que você vá a um dentista e um médico otorrino. Sério, tem gente que é reprovada e precisa entrar com recurso porque está com cárie ou cera no ouvido. Dá para acreditar numa coisa dessa? Então evite ter dor de cabeça por besteira. Biso número 5. Exame de Aptidão Física. Vale deixar claro que o teste físico é de caráter eliminatório e só será realizado se o candidato for considerado apto na inspeção de saúde. Para ser aprovado, o candidato deve observar os seguintes limites dos exercícios requeridos. Corrida em 12 minutos, 2.100 metros para homens e 1.850 para mulheres. Abdominais em até 3 minutos, 30 repetições para homens e 27 para as mulheres. Flexão de braço, 19 repetições para os homens e 10 para as mulheres. O detalhe aqui é que tanto os homens quanto as mulheres devem executar a flexão sem o apoio dos joelhos no solo. Diferente do tácfi da FAB, por exemplo, onde as mulheres podem apoiar. Biso número 6. Como é a prova escrita? A prova normalmente é realizada em dias consecutivos, onde no primeiro ocorre a prova de conhecimentos específicos com 10 questões e no segundo dia as provas de português divididas entre 20 questões mais redação e inglês com 20 questões mais duas produções de texto em inglês de até 50 palavras cada uma, com até 4 horas de duração. Depois de realizada a prova, a nota final será a média ponderada das notas obtidas nas provas, com peso 2 para português, 1,5 para inglês e 6,5 para conhecimentos específicos. Biso número 8. Curso de formação. O curso de formação é realizado no próprio IME, Instituto Militar de Engenharia, localizado no Rio de Janeiro, e tem duração de um ano, onde ao final do curso o aluno será promovido a primeiro-tenente e incorporará ao quadro de engenheiros militares, o famoso CAM. E para fechar, as inscrições podem ser realizadas no próprio site do IME, geralmente entre os meses de julho e agosto, com taxa de inscrição de R$ 110 e as provas realizadas no mês de outubro. Agora me conta aqui o que você achou. Ficou surpreso com o concurso do CFRM? Me conta aqui se você já conhecia ou não, que eu quero saber. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo de hoje, vou ficando por aqui, bons estudos, tamo junto e até o próximo vídeo.